Honda dobra-aposta, meu filho, nova clássica, 500 cilindradas a caminho, mas é um deboche pra nós. É, americano, eu acho que mais uma vez nós assistiremos sentados mais uma moto da Honda, de 500 cilindradas dessa vez, no estilo das clássicas, muito parecida com a Classic, né, o clássica 350, a GB clássica 350 da Honda, que é praticada em vários mercados mundiais. Dessa vez, a Honda registra a patente e o nome dessa moto em vários mercados mundiais. Será que respinga aqui no Brasil? Será que nós temos alguma chance dessa moto toca aqui no mercado nacional? Já pensou? Uma Honda clássica de 500 cilindradas? Vamos fazer uma retrospectiva dessa história toda, é notícia nova em vários países do mundo, vou trazer em primeira mão aqui pra vocês, mas antes, americano, deixe seu likezão no vídeo, cara, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então, deixa um comentário também, porque é muito importante. Americano, dá uma entradinha, quer customizar sua moto, cara, quer gastar pouco? Rapidinho, vamos lá. Entra lá no nosso site, cara, no Moto Auto Custom, é a nossa empresa, o nosso negócio. Primeiro, vou te dar um cupom de 10% de desconto, tá? De cara, digita lá, moto diário, tudo junto, sem assento. O que você tem lá? Guidão, Sissibar, você tem acessórios em geral pro motociclista, pro motociclismo, e o melhor, tudo em 10 vezes, sem juros no cartão, e o melhor preço do Brasil. Então, cola lá, fala direto comigo, tem um WhatsApp no cantinho da tela lá do site, fala direto com o atendimento, pode falar até comigo se você quiser, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, que história é essa? Cara, Honda prega mais uma peça aí, e obviamente nós não fazemos a menor ideia se existe ou não a intenção dessa moto estar aqui no Brasil, mas uma nova moto da Honda é registrada no mercado mundial, a moto não está pronta ainda, eu tenho duas reportagens aqui, uma de um site indiano, que é bastante famoso aqui no canal, que é o Rushlane, e outra de um site americano, norte-americano, que também é bastante famoso aqui no canal, serve de fonte de informações aqui pra nós, que é o Ride Apart. O Ride Apart fala que a Honda, né? Everything old is new again. Tudo que estava velho é novo novamente. Então a Honda está ressuscitando a GB500. Ele faz uma brincadeira, porque essa moto nunca existiu na realidade, mas eles fizeram uma piada lá no passado, e aparentemente eles deram um monte de mãe de iná lá no passado, e fizeram a previsão de que a Honda lançaria uma moto de 500 cilindradas no estilo da 350, da clássica, que inclusive, vamos colocar entre nós aqui no americano, foi uma cópia escarrada, escarrada, da Royal Field Classic 350. A Honda copiou na cara dura e, pelo que tudo indica, embora nós não tenhamos a imagem dessa moto ainda, que fique muito claro, tá? Essa imagem que está aparecendo na tela aí é da 350, então o que nós temos aqui é uma chuva de especulações, aparentemente vai copiar de novo, e agora com um motor de 500 cilindrados. Vou pegar a reportagem da revista Rushlane, que está na tela aqui, que fala o seguinte, Honda GB500 Trade Market. Trade Market significa quando ela registra o nome da motoca, né? Então, está falando que seria essa uma moto da Honda rival das motos 650 da Royal Field? Cara, tudo isso faz muito sentido, tá? Honda teve um certo sucesso com essa 350, vou falar de 350 primeiro, que começou, só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, começou lá no passado, lançado primeiro no mercado indiano, para fazer o embate à Royal Field, e essa é uma característica legal da Honda, porque é o seguinte, naqueles mercados que ela não é dominante, ela tem que jogar as cartas na mesa, né? Diferentemente do mercado do Brasil, que ela é extremamente dominante, onde ela não precisa botar carta nenhuma, porque ela vende igual pão quente as motos de plástico, mas onde ela não é dominante, que ela tem concorrente forte como a Hero, como a própria TVS, como a própria Bajaj, que inclusive são duas marcas que estarão aqui no Brasil ano que vem. Eu quero ver a Giripoca piar aqui no Brasil, porque ela vai piar, de alguma forma ela vai piar. O fato é que a Honda lança a Honda Hines, depois lança a CB350, que em alguns mercados recebeu o nome de GB350, e agora no Eichmann, ela anunciou depois de muitos anos, porque não fomos só nós que não recebemos essa moto, também não haviam recebido essa moto nos Estados Unidos, nem na Europa, ela anunciou que a GB350 vai tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa. Talvez a história está ficando um pouco confusa, não estou falando dela, estou falando de uma nova moto, que será uma GB500, trazida aqui pela Rushlane e pela revista Ride Apart. São duas revistas que trazem a mesma informação, mas nós não temos a imagem dessa moto, mas nós temos aqui o registro patente dessas motos, dessa moto, dessa GB350, que será uma moto clássica, já sabem disso aí, pelo que está registrado, tanto na Índia, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. Então nós temos a maioria dos países europeus nos Estados Unidos e na Índia, então estamos falando de vários países mundo afora. E aí a revista Rushlane dá uma especulada, que ela fala que no Eichmann 2024, a Honda finalmente anunciou que levaria a GB350 para o mercado internacional, além da Índia, que essa moto será praticada nos Estados Unidos, na Europa e etc. E que a Honda decidiu também expandir o seu portfólio com uma nova motorização de 500 cilindradas, e aí tem uma grande especulação aqui de qual motor equiparia essa moto. Eu, particularmente, vou entender o que eles falam primeiro, eles falam que talvez seja um motor novo que chegue a 30 cavalos de potência. Se for um motor novo com 30 cavalos de potência, não precisa nem lançar uma moto dessas, que vai ser uma ameba, né? Vamos falar a verdade, é uma moto de 500 cilindradas com 30 cavalos de potência, mas depois a própria autora aqui da reportagem, ele volta atrás e fala que não, que muito possivelmente a Honda vai usar o motor que nós já conhecemos, que inclusive está aqui no Brasil, que é o motor da CB500, que seria o motor da CB500, motor esse que equipa motos que poderiam estar aqui no Brasil, como, por exemplo, a Honda Rebel 500 cilindradas, que usa o mesmo motor da CB500 e não está aqui no Brasil. Por que não está? Porque não é interessante para a Honda, mas eu já ouvi aí de fontes alheias, a companhia, mas fontes certas que me disseram que para trazer a Honda Rebel 500 aqui para o Brasil, ela teria que pagar royalties para a Honda Internacional. Então, eu não sei se isso é verdade, né? Não sei, não tem informação se isso é verdade, mas faz algum sentido e talvez justifique o fato pelo qual a Honda nunca teve interesse em trazer a linha Rebel aqui para o Brasil, que inclusive tem três motos, né, cara, que poderiam estar aqui. A Rebel 300, que venderia igual pão quente, competindo com Meteor Classic e Hunter 350 e com as motos novas da Shinerai, que chegam agora. Rebel 500, competiria direto com Super Meteor 650, com Calibro 700, tudo moto está chegando aí, né? Todas as motos estão chegando aí. Com a Kawasaki Eliminator 500, então tem uma universidade de motos que podem sofrer uma competição caso a Honda decida trazer alguma Rebel aqui para o Brasil. Mas, essa CB500, ou GB500, né, dependendo do país, é uma novidade. Eu particularmente acho que se ela bota o mesmo motor da CB500 e da Rebel 500, vai ficar uma moto muito mais forte, que é o que está falando aqui a revista Rushlane, mas todos eles acreditam que essa moto só chegaria no mundo mesmo a partir do ano 2026, nem 2025 ainda, né? Só para quem não lembra, o motor da CB500 é um motor de 471 centímetros cúbicos, com dois cilindros, um motor que gera 47 cavalos de potência, entregues a 8.500 RPM, e um motor extremamente consagrado da Honda, que aqui no Brasil equipa tanto a CB500, F e X, as duas motos, né? E poderia ter uma Rebel aí para nós também. Eu particularmente acho que será de novo um deboche na cara do brasileiro. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Comenta aí para nós. Ronda debocha de novo para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Um abraço para você. Excelente semana, meu filho. Uma semana abençoada, cheia de energia positiva, de luz. É isso que eu desejo para você, para a sua família. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso.